Guarda Municipal de Simão Dias apreende adolescente de 14 anos por porte ilegal de arma em tentativa de assalto. 14 anos! Onde é que se viu há 40, 30 anos atrás falar que um menino de 14 anos assaltava? Rapaz, somente no interior. Mostre a realidade que vive esse país, esse mundo. O pessoal da Guarda Municipal conseguiu apreender o menor armado com arma de fogo na cidade de Simão Dias. A ação ocorreu à noite após uma dupla de assaltantes abordar e tentar assaltar sem sucesso um grupo de pessoas que estavam indo para a residência. Alguns estavam vindo da escola, outros estavam vindo da igreja, outros estavam vindo do trabalho. Se reuniram e estavam indo para a igreja, para casa, melhor dizendo, para a residência deles. Quando esses elementos, esses dois elementos se aproximaram e anunciaram o assalto. Só que o pessoal começou a correr e eles não conseguiram assaltar. E nisso eles deram o azar porque uma viatura da Guarda Municipal da cidade de Simão Dias passava próximo dali quando foi comunicada da tentativa de assalto. O pessoal da Guarda Municipal realizou buscas nas imediações e encontraram com eles uma arma calibre 22 sem munições em posse de um menor de apenas 14 anos de idade, meu irmão. O outro indivíduo suspeito, ninguém sabe se é maior ou menor, conseguiu fugir. O menor apreendido foi levado ao Centro de Integração de Segurança Pública, o CISP, lá na cidade de Simão Dias, para ser adotadas medidas providências. Jurandir Araújo, para a tolerância zero. É com você, Baretta. Você vê como é importante as guardas municipais de suas cidades, seus municípios. Para amizá a Guarda Municipal de Simão Dias, para ter a circulação menores que estavam armados com um revólver 22 de canela seca. Aquilo mata, igual um 38, igual uma pistola. E a bala é pior do que uma bala de 38, porque quando ela penetra no corpo para achar, o médico sai cortando o corpo todo para achar ela. É uma arma perigosíssima. Parabenizar ao prefeito Simão Dias, que dê apoio à sua Guarda Municipal, equipando logisticamente, velicamente, para que eles possam trabalhar e dar tranquilidade ao povo de Simão Dias. Parabéns à Guarda Municipal. É isso aí. Jogue duro. Liga aqui, a cana é dura, para eles todos lá. Pode dizer.